Oi gente, eu sou a Kati. Se tu é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo. E se tu já me conhece, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E é isso mesmo, como vocês viram aí no título, nós estamos preparando as nossas malas para ir conhecer a Nelly. E ir na Serra da Estrela, que é o nosso sonho, gente. Um dos nossos maiores sonhos é conhecer a neve. E desde que a gente estava no Brasil, a gente sempre pesquisou sobre a Serra da Estrela, inclusive a gente já quis ir morar lá. Eu decidi fazer esse vídeo pra gente arrumar nossas malas juntos, nossa primeira experiência na neve. E aí, se for a primeira experiência de vocês também, a gente vai descobrir tudo junto. Oi. 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 Tô falando que a gente tá fazendo as malas. As malas. Pra ir conhecer a neve na Serra da Estrela. E que vai ser a nossa primeira experiência, a gente não sabe se vai ter as roupas adequadas, né? Mas que aí a gente vai descobrir tudo junto depois. Pra quem é do Rio Grande do Sul tem roupa adequada. Ai, começou. Isso aí tá de boa. Gente do céu, que escuridão é essa? Peraí. Deixa eu virar pra cá. Eu tô indo ali no chinês. Comprar umas coisas que faltam, assim, né? Que eu acho que é importante a gente levar. Eu vou mostrar pra vocês também. Acho que quando chegar lá vai ficar melhor de enxergar, né, gente? Porque agora tá horrível. Gente, vocês devem imaginar assim. O que essa louca vai fazer na loja do chinês 11 horas da noite, né? Tá tudo fechado. Não, gente. Agora são 5 e meia. Apresento-vos o inverno de Portugal. Este é o inverno de Portugal. No verão o sol tá até 10 da noite quase. Mas no inverno, gente, olha aí. É 4 e meia e já começa a ficar a noite. E agora nós estamos assim. Já chegamos aqui. E eu tava procurando, gente, aquelas peças mesmo de... Olha, essas aqui são bem boas, olha. Mas acho que não é necessário. A gente vai pra ficar um dia só. Eu tava procurando aquelas térmicas, né? Porque o ícaro tem bastante. E eu não tenho muitas, então... Porque ele é mais fralento que eu, às vezes. Então eu tava procurando dessas. Vamos ver se encontro por aqui. Olha, gente, essa aqui é uma peça legal que eu achei, olha. Aquelas coisas de botar no pescoço, sabe? Esse aqui é interessante ter, olha. Tá aí, tá pra neve e tal. É... É como se fosse uma manta, né? Só que ele é fechado. Tudo fechado, achei legal. Eu tenho um desses, mas é tipo... É de lã, assim, olha. Esse aqui também é fechadinho. Esse aqui, esse é bom também pra neve. Eu tava aqui a procurar calça pra mim. Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho pouca roupa, né? Eu até tenho, assim, bastante acessório. Tipo, gorro, cachecol, luva. Tem até aqueles taporelhas, sabe? Aquelas proteções, assim. Mas, de roupa, assim, não tenho muito. Eu já sei qual calça eu vou botar por baixo. Mas eu não sei qual que eu vou botar por cima. Aí, procurando calça, até achei uma outra aqui. Bem legal, que a gente sempre acha muita coisa, né? Quando vem nessas lojas. É... Mas vamos focar. Ai, gente. Daí agora eu tô nessa luta, entendeu? De encontrar coisas. Mas já peguei aqui e meias e... E blusas. Ontem eu fui lá no chinês fazer umas comprinhas. É só um dia mesmo que a gente vai passar lá. E a gente nem sabe se vai pegar neve mesmo. Pela previsão, é um dos dias que vai fazer mais frio da semana. Então, estamos com a esperança de ver neve, né? Então, mas começou um dia. A gente comprou coisas assim mesmo do chinês. Mas coisas boas, viu, gente? Eu vou já mostrar pra vocês. Primeiro eu vou separar as coisas aqui. Eu vou botar tudo na mesa. E aí depois eu falo cada item pra vocês. Então, gente. Nós demos prioridade pras roupas de baixo, né? Que tanto que a gente leu e a gente já sabe também. O ideal é ter roupa térmica, né? Pra ir na neve. Parte de cima nem adianta muito. Se tu botar uma calça térmica e uma parte de baixo térmica e uma parte de cima, tipo, cortar vento, a princípio tá tudo certo. Então, a gente deu prioridade pra isso. Eu já tinha dado pro Ícaro duas dessas calças térmicas. Olha, ela não tem assim tanto pelinho. Ela é mesmo térmica. Porque ele sente frio, né? E aí quando a gente trabalhava de noite e tal, nos bombeiros, era... A gente usava bastante, assim, pra ir trabalhar de madrugada, sabe? Então, eu não precisei comprar dessas. Que eu vou usar a dele. Blusa. Eu comprei uma recentemente no chinês também. Paguei 3 euros e pouco, gente. Foi muito bom. Olha só. Ela é exatamente o mesmo material. Mesmo térmica. Super quentinha. E ela fica bem coladinha. O ideal é que fique bem coladinho, tá, gente? Assim, no corpo. E o bom é que ela tem gola e ela fica mesmo assim, olha, bem coladinha. É muito boa. Ontem, quando eu fui ali comprar, eu comprei essa aqui também. Essa sem gola. Eu comprei pro Ícaro. Ele já tinha uma preta, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu comprei essa porque ele gosta de botar a calça, a blusa, por dentro da calça, assim. Vai ficar entregando minhas técnicas? Porque se sente mais protegido do frio. E a que ele tem é um pouco curta. Porque quando eu fui comprar, eu não achei masculina. Então, eu comprei uma XL feminina pra ele. E aí, essa aqui eu achei ontem. E eu achei legal que ela fica presa, assim, no pulso, né? Então, eu gosto dessa. Comprei outro daí pra ele escolher qual que ele vai querer usar. A que ele já tinha era essa aqui, olha. Que é preta também e térmica. Então, a gente vai levar também acessórios, né? Tipo gorro, manta, luva, essas coisas. Essa aqui foi um cachecol, assim, que eu ganhei da minha avó. A minha avó faz esses tricôs, sabe? Faz coisas lindas, assim, de tricô pro inverno. E essa aqui eu vou levar porque ela é muito boa. Porque daí não é aqueles lenços, assim, que ficam caídos, sabe? Não, essa aqui fica mesmo no pescocinho ali. Eu já vou levar uma de gola. E essa aqui por cima fica perfeito, né? Daí não tem que ficar toda hora cuidando, assim, tu vai caminhar, vai te abaixar e o troço cai, tem que botar de volta. Não, essa aqui é muito boa. Tô levando uma dessa. O Ícaro escolheu os dele porque o Ícaro também é cheio de lenços e mantas e gorros e toucas. Só falta usar. Ele escolheu o dele, esse aqui. Grande presente, né, amor? É. Natal de 2021. É quentinho. Foi 2021? Foi, foi, né? Foi. Tô levando esse aqui também, caso precise, assim. Que foi um último que o Ícaro me deu, que ele é bem grande e os meus são pequenos. Esse aqui é super grande. Esse aí é da onde? Ah, esse a gente comprou uma cobaça. Uma cobaça. Uma cobaça. Idade do amor, rosinha, olha. Muito lindo. Ele é preto também do outro lado. Bem bonito. Aí aqui tem a outra calça térmica. Deixa eu ver aqui. Ah, toucas. Tô levando essa aqui minha, que é super quentinha. Olha por dentro como é que ela é. Aí tô levando duas opções. Essa, se tiver mesmo muito frio, e tô levando essa aqui, que ela não tem pelo por dentro, mas esquenta na mesma, né? E tô levando essa aqui pro Ícaro também, que é conjunto daquela minha rosa. Não tem também coisa quente por dentro. Ele não quis. Diz que não vai fazer frio. Que assim seja. Ah, a luva, tô levando também aqui. Uma pra mim, outra pra ele. A tua não tem pelo por dentro. Essa luva aqui, a dama e o vagabundo. Essa aqui tem até coisinha tote pra mexer no telefone e tudo. Olha, tem pelinho por dentro. Eu usei ela ontem pra ir no chinês, tava muito frio aqui. Ah, as meias. Eu deixei aqui pra abrir com vocês no vídeo. Eu falei, não vou abrir. Vou abrir lá no vídeo pra mostrar. Porque eu achei três meias. Eu tive que trazer as três, porque eu fiquei super na dúvida de qual comprar. Então eu falei, vou levar as três. Essa aqui, olha, diz meia térmica. Aqui tem até uma coisinha mesmo que é pro frio. E eu quero ver até onde é que elas vão. A altura, sabe, da perna. Porque normalmente essas pular assim pra neve, elas tem que ir até o joelho. Meio da canela, acima assim da canela mais ou menos, né. Então vamos ver essa aqui. Eu abri agora pra ver até onde é. Essa aqui não vai até o joelho, mas ela é super alta, olha. Deve ir até o meio da canela, mais ou menos. Só que essa aqui, ela é polar, não é térmica. Sabe, gente? Olha, ela tem uns pelinhos. Então o ideal, era como eu tava imaginando que ela era. O ideal é a gente usar uma térmica por baixo dessa. No caso de quem não tem a bota, né, gente. Eu comprei essa pro Ícaro, porque ele não tem a bota. Aqui eu tenho a bota de neve, olha. Olha que legal, eu tenho uma bota de neve. Sempre quis, né, amor? Olha como é que é por dentro. Essa bota de neve, gente, eu nunca usei ela. Dá pra ver que ela não é nova, mas eu nunca usei ela. Eu ganhei de presente. Quando a gente foi lá na Alemanha, eu ganhei lá de uma pessoa. E ela falou pra mim, eu usei só uma vez essa bota, mas ela tá aqui quase se desmanachando de tanto tempo que eu não uso. Então, leva pra ti, porque vocês são mais aventureiros e vai dar mais uso pra ela do que eu. E eu fiquei, óbvio, super feliz, porque eu sempre quis ter uma. E essas botas são caras, né, gente? Então agora eu vou estrear ela. E como eu já tenho, então, a bota, eu vou usar só uma meia. E o Ícaro, como ele não tem calçada apropriada pra neve, daí ele vai usar essa aqui, olha. Que é, vamos ver aqui qual é o tamanho dela. Ela vai mais ou menos também até a canela, olha, amor. Só que essa é mesmo térmica, olha, gente. Essa segura o calor, né? Bota essa aqui, que é mais fininha, e por cima bota essa aqui, que é polar. E a outra aqui também diz polar, não diz térmica. Vocês viram a diferença, né? Essa aqui diz termopolar. Vamos ver até onde é que ela vai. Gente, essa aqui é grande, hein? Ah, e eu paguei R$2,70 nessa, R$1,95 nessa térmica, e R$2,50 nessa preta aqui, olha. Nessa polar. Boa! Olha essa aqui. Essa vai mesmo até o joelho. Olha só. Polar, olha, gente. Show de bola. Adorei as meias, adorei. O que mais que eu já falei? Ah, daí parte de cima. Parte de cima a gente não se preocupou muito, mas foi a parte de baixo mesmo, porque também é só um dia, só umas horinhas, né, gente? E aí a gente vai escolher a mesma roupa. Eu peguei essa aqui pro Ícaro, porque a gente vai botar uma térmica, uma lã e uma jaqueta por cima, né? E essa aqui eu peguei pra ele. Nunca usou, né? Eu te dei de presente, nunca usou. É porque é muito bonita, eu tenho medo de estragar. E porque ela tem a engolinha, né? Então já protege aqui o pescoço. Pra mim nem vi ainda, na verdade. Mas vai ser a mesma coisa, vai ser uma coisa assim de lã e um casaco por cima. E é isso. E a calça também vai ser uma calça normal, já que a gente já se protegeu bem, assim, com meias grossas e calça. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, porque eu falei, né, que achei uma calça lá no chinês. E aí tem que mostrar, né, que eu comprei. Mas não foi pensando na neve mesmo, foi mesmo porque eu gostei, porque tava barata, 7 euros. Daí comprei, olha. Que bonitinho. O Icaro disse assim, tá, mas isso é pra usar na rua? Tá dizendo que é pijama, né? Mas ele não quis falar. Eu disse sim, amor, pra usar na rua. Olha, toda de pelinho, olha. Tinha várias cores, preto, bordô, essa verde, militar e um bege. Olha que gostosa que é por dentro, gente. Maravilha, né? Vocês devem estar se perguntando, né, nossa, por que que eles tão fazendo as malas, né? Sempre fala e tal. No motorhome, não precisa fazer mala e tal. Mas eu não vou dar spoiler, porque eu vou gravar um outro vídeo, a gente indo a caminho da Serra da Estrela. E aí vocês vão nos acompanhar no caminho, tá, gente? Outra coisa também, que eu tenho essas coisinhas aqui, olha. Sabe? É, protetor de orelha, sim. Mas é só uma dica, assim, né? Caso alguém queira levar pra algum lugar que seja mesmo muita neve, fique dias, acho que é legal levar. Eu tenho isso porque eu sofro desde pequena com dor de ouvido. Inclusive, também quem tem esse problema, é bom ter isso aqui. Mas eu não vou levar porque só com a touca acredito que já vai solucionar o frio nas orelhas. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, pelo amor de Deus. Levem sempre quando for a neve. É, protetor labial, de todos os tipos. É aqui, essa é aquela minha que eu comprei, lembro, fazendo rancho esse mês, a vaselina. É, inclusive eu disse pra vocês que eu ia falar quando eu testasse e é muito bom mesmo. Pra mim, por exemplo, esses aqui acabam muito rápido, porque eu uso muito no inverno. Tanto que eu comprei esse aqui também, vocês lembram, né? E olha ali como é que já tá. Aí eu fico me imaginando se eu já sou assim, ao natural, como é que vai ser na Serra da Estrela, né? Na neve, frio mesmo. E eu disse, não, isso aqui tem que levar, gente. Então, levem, é muito importante. Porque, nossa, eu fico muito mal mesmo, assim, quando começa a rachar a boca, assim. E eu tô num lugar onde eu não tenho aquilo, eu já sei que vai me doer horrores. Então, eu, isso aqui já tá aqui, ó, vou botar na nossa necessaire, assim, de coisas pessoais, né? Escova de dente, pasta de dente, etc, etc, perfume, whatever. Outra coisa que eu li também, que é importante levar protetor solar. Mas eu já imaginava, porque eu normalmente uso, assim, pra sair na rua, mesmo no inverno, protetor solar. Então, também é importante levar protetor solar. Ah, agora tem que guardar, né? Vamos guardar aqui as roupinhas, na nossa mochila. Essa mochila nós compramos quando a gente foi pra Alemanha. Foi uma pra mim e uma pro Ícaro, né? Porque a gente pretendia fazer várias viagens. Só que a do Ícaro chegou depois, então a gente usou só a minha e uma mala normal. Porque a dele chegou depois, daí agora a gente vai usar a dele. E, como vocês viram, tá até com etiqueta e tudo. Né, amor? O quê? A mala tá com etiqueta, né? Sabe? Isso é falta de viagem. Então, a gente vai estrear a mochila. E aí, essas mochilão é sempre uma descoberta, né, gente? A gente fica olhando, olhando pra ver tudo. Onde é que tem fechinho, onde é que tem abertura. É muito legal. A do Ícaro não tem abertura na frente. Não tem, né, amor? Não. Mas a minha, ela abre assim toda a frente. Daí tu pode arrumar como se fosse uma mala mesmo. Essa aqui vai ser da mochila. Ah, isso aqui tem uma capa, olha. Que legal, amor. Pra chuva, ó. Ah, sim. Pra pegar a chuva, bota a capa assim na mochila e vai, querido. Muito legal. Então, vamos arrumar a mala. Já está pronta aqui a nossa mochila. E ainda cabe bastante coisa, hein? Por incrível que pareça. Então é isso.